Pelo menos 10 aprovados no concurso da Saúde de Londrina, da Prefeitura de Londrina, conseguiram liminares para garantir a reserva de vagas. O grupo alega que foi prejudicado na revisão da prova de títulos e por isso não se classificou para assumir os cargos. O advogado representa quatro candidatos aprovados e que teriam sido prejudicados pela revisão da prova de títulos. Como a pontuação foi reduzida, eles acabaram não sendo convocados. O edital previa que os títulos seriam pontuados à presença do candidato e isso aconteceu. Dois, três dias depois veio um novo edital sem motivação. O edital não esclarecia por que esses títulos seriam revistos e foram. Nós temos candidatos que nos procuraram porque até então estavam aprovados para assumir vaga já segunda-feira e saíram da posição de 15º para a posição de 100º, simplesmente porque os pontos foram revistos. A revisão dos títulos foi determinada após a denúncia da venda de certificados para os candidatos. Um falsificador, Juarez Ricardo dos Santos, foi preso pelo GAECO. No apartamento dele foram encontrados mais de 40 carimbos para falsificar documentos, entre eles de escolas e universidades como UEL, UEM e IEL. No entanto, os candidatos alegam ainda que não sabem por que a pontuação foi reduzida. Recorreram mesmo assim e antes da resposta o concurso teria sido homologado. Os quatro casos não são os únicos, pelo menos outros seis pedidos semelhantes já foram feitos à justiça e divididos entre a primeira e a segunda varas da Fazenda Pública. Até agora, sete liminares já foram deferidas, todas fazendo o mesmo pedido, a reserva de vagas por causa da prova de títulos. Houve da parte do juízo a determinação de que as vagas fiquem reservadas e a Prefeitura segue contratando as pessoas para aquelas vagas que não estão reservadas. Também o senhor juiz determinou que a Prefeitura, em dez dias, proceda com as explicações. Se, do outro lado, as explicações não forem satisfatórias, ao final, o Judiciário deve determinar, então, que essas vagas que estão reservadas sejam ocupadas pelos candidatos que foram prejudicados. Esta semana, 325 aprovados no concurso da saúde foram convocados pela Prefeitura, mas 40 desistiram das vagas. Os novos servidores começam o treinamento a partir de segunda-feira nas unidades de urgência e emergência.